Aqui estamos diante da estátua, homenagem do Exército Nacional ao maior brasileiro, que foi patrono do Exército Duque de Castilhas, morta lá. Aqui está bem, garoto, pra ver o Big Bang, palácio de Castilhas, pra cá, a estátua. Aqui está o Big Bang, palácio de Castilhas, pra cá, a estátua.